O Tribunal Superior Eleitoral marcou o julgamento da ação que pede justamente a ineligibilidade de Bolsonaro para o dia 22 de junho, é isso esse julgamento? O número do julgamento é o número da campanha de Bolsonaro, o número 22, inclusive dia 22 de junho. Esse é o agendamento, o dia que o julgamento vai acontecer e já reservadas também as agendas do dia 27 e dia 29, se for necessário estender esse julgamento sobre aquela reunião de Jair Bolsonaro com vários embaixadores na residência oficial em relação às urnas. Esse julgamento que há uma expectativa de chegar até Jair Bolsonaro ficar inelegível nas redes sociais, Valdemar da Costa Neto chegou a divulgar um vídeo oficial afirmando que se isso acontecer, será um erro da justiça eleitoral. Vamos ouvir e acompanhar o que ele disse em um vídeo divulgado na noite de ontem. Como é que você vai condenar um presidente pelo que ele falou? Ele não cometeu nenhum erro, não é nada de corrupção, não é nada de ter cometido um erro numa lei, isso não existe. Eu não acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer isso, porque o TSE estará errando se condenar o Bolsonaro. Alguns aliados acreditam que isso não vai acontecer e que ele não vai ficar inelegível, já aliados do governo, que se diz como a oposição na verdade, acreditam que é necessário Jair Bolsonaro ficar inelegível. O julgamento está agendado e vai acontecer no dia 22 de junho, o resultado a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan. Adalberto Pioto. Muito obrigado.